Que é o que? Você vai pegar cola quente, bem fluida, ou seja, bem quente, porque quanto mais quente e mais fluida ela fica, mais ela penetra aqui nas superfícies, aqui nos cantinhos, né? Nós vamos passar cola nessa região, aqui também, tá? Aqui, tá vendo? Nessa região aqui, inclusive essa região aqui já veio até sem o acabamentinho, tá vendo? Tá direto no isopor, que é o ideal para fazer colagem, tá? Vamos passar aqui, aqui, desse outro lado, e aqui nessa peça aqui, na parte inferior aqui, aqui dentro dessa peça que vai ser encaixada aqui, tá certo? Então, e aqui, jogo rápido, tá? Não pode ficar demorando não, porque senão aí vai ficar melando demais, aí fica ruim, fica feio, né? Então, tá bem quente, inclusive, tá saindo até aqui, joguinho rápido, então vamos lá, passando a cola aqui, como eu falei aqui em todas essas regiões aqui, que a gente mostrou anteriormente, aqui, 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 aqui eu vou exagerar um pouquinho, tá? Aqui é um cantinho de onde recebe tração, e aqui, ó, tá? Beleza? E aí eu vou vir aqui e encaixar ele assim, ó. Vocês viram o movimento que eu fiz aqui, pessoal? Ah, também tá, opa, ah, não, já tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, caramba, tá certo. Beleza, ó, então, vocês viram o movimento que eu fiz aqui, ó, eu fiz o movimento assim, ó, tá? Eu encaixei assim, porque aí ela entrou aqui dentro, ó, tá vendo, ó, beleza? Eu vou segurar ela um pouquinho aqui, tá? Esperar esfriar um pouquinho essa cola, que ela tá muito quente mesmo, e assim que ela esfriar, eu vou fazer aquelas outras colagens aqui também, tá bom? Então, eu vou passar cola nessa região, mesma coisa aqui, eu já mostro pra vocês, a mesma coisa que eu fiz no outro, no, aqui nessa, nessa peça aqui, eu vou fazer aqui também, eu mostro pra vocês já, já. E tá aí, pessoal, coladinho, tá? Depois eu vou tirar esses fiapinhos aqui, como a cola tá muito quente, fica soltando esse fiapinho, mas aí é só tirar, você pode até tirar com a mão mesmo, tá? Eu vou esperar secar, certo? Eu vou esperar secar, mas, ó, eu passei aqui, passei aqui, um lugar que eu passei, depois eu lembrei que não pode, é aqui, ó, tá? Você não pode passar aqui, você pode passar lá dentro, né? Porque a peça, ela vai entrar, mas você não pode passar nesse cantinho aqui, igual você fez aqui, ó, você não pode fazer aqui, porque essa peça, ela tem que tá livre pra movimentação, que é o leme, tá bom? Passei aqui, passei aqui, passei, coloquei mais cola aqui, nesses dois cantinhos aqui, pra deixar bem preso, tá? E, beleza, tá? Aqui, a parte da empenagem já está, já está toda colada, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as lincagens e preparar as lincagens pra gente colocar aqui no nosso aeromodelo. Agora a gente vai fazer, então, as lincagens, tá? Pra fazer as lincagens, pessoal, as lincagens traseira e também, logicamente, a dianteira, nós vamos pegar, então, aqui, essas, as lincagens, né? São esses, essas varetas aqui de fibra de vidro, né? E aí, o que nós vamos fazer, pessoal? Fibra de vidro, alguma cor de vidro, tá? Ela é bem resistente, isso aqui é fibra que é usada pra fazer pipa, né? Então, você vai pegar elas aqui, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma delas, eu vou pegar essa como exemplo, e colocar, pegar aqui um, eu vi, tem gente que faça, chama de cleavers, né? Inclusive, no Banggood mesmo, fala que isso aqui é cleaver. E nós vamos pegar isso aqui, ó, deixa eu dar um foco aqui, e colocar ele aqui dentro, tá certo? Simples e fácil assim, tá certo? Logicamente que ele não vai entrar assim, ó. Se você observar, ó, ele nem entra, na verdade, tá? Porque ele é muito mais grosso que isso aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa, essa, aqui essa lincagem, vai pegar aqui uma faca, alguma coisa assim, e vai começar a desgastar isso aqui, tá? E desgastando, até ele entrar. Só que ele tem que entrar bem justinho, tá? Forçando mesmo, tá certo? Quando ele estiver entrando, forçando, você vai pegar a cola CA, isso aqui é super bonder, tá? Só que no aeromodelismo, a gente chama de CA, que é a cola super bonder, né, e tal. Você vai pegar a super bonder, né, a cola CA, e vai dar um pinguinho aqui e coloca ele, a, a, coloca ele até aqui dentro, tá certo? Pra que ele não solte, tá? Ele não pode soltar isso aqui de jeito nenhum, tá certo? Beleza? Fez isso, você vai fazer, aproveita o ensejo, já faz isso em todas as outras, as outras quatro que acompanha, tá? Vem duas grandes, que é essa que a gente vai usar agora, e uma pequena, e duas pequenas, tá? Você vai fazer isso em todas elas, tá bom? Aí, após isso, após você fazer todas essas colagens aqui, essas lincagens, né, preparar a lincagem, vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer lá no aeromodelo agora. Aqui vai ser bem parecido com aquilo que nós fizemos lá com a, com o Piper, tá bom? Porque é o seguinte, ó, nós vamos colocar, é, é, um push horn desse aqui, tá? Que acompanha o kit, colocar um aqui pro profundor, e um aqui, ou melhor, um aqui pro profundor, e um aqui para o leme, tá bom? Só que, nesse caso aqui, ó, como vocês podem reparar, pessoal, ele já vem com os caninhos, como vocês viram no unboxing, né, ele já vem com a preparação, os caninhos aqui, já tá tudo certinho. Eu gosto mais, inclusive eu falei isso no Piper, né, se você não viu, veja lá, eu gosto de colocar eles aqui em cima, e o motivo, ele é muito justo, tá bom? Então, tá, é um motivo interessante, tá? Eu gosto de colocar em cima, que eu expliquei lá no Piper. Mas, nós vamos ter que colocar ele aqui, porque ele já tá pronto aqui embaixo, tá bom? Nesse caso aqui, acho que até é válido, porque a própria vincagem não é de aço, né? Ela flamba menos, tá? E sem contar que aqui no meio, nós temos uma caverna que impede dele ficar flambando, ou seja, ficar entortando, embarrigando, tá bom? Então, nós vamos colocar um aqui, e um aqui, tá certo? Então, ó, olhando aqui, aqui, então, o nariz do avião tá pra lá, então, vamos colocar do lado direito, nós vamos colocar no leme, no lado direito, e embaixo aqui, do lado esquerdo, embaixo, o profundor, tá certo? E por que isso? Porque é o seguinte, como eu falei, eles estão invertidos aqui dentro, eles estão se cruzando, então, do leme, vai ser, vai, quem vai movimentar o leme, é esse, esse servo aqui, quem vai movimentar o profundor, é esse servo desse lado aqui, tá certo? Então tá, como é que nós vamos fazer? Mesmo esqueminha, tá certo? Então, você vai pegar aqui, o seu, o seu horn, tá? Você vai tirar ele aqui, ele vem quatro, é isso? Quatro, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Dois pras asas, cada um, cada asa, né, cada lado da asa, e dois aqui, você vai pegar ele aqui, ó, se você reparar, ele tem os princípios, da fita Hellerman, tá? Isso aqui é cheio de, quando você coloca ele aqui, você empurra ele aqui dentro, assim, encaixa, e aí, e aí parece um enforca gato, a fita Hellerman, tá certo? Bem simples assim, tá? Então, o que nós vamos fazer, moçada? Você pega um dele, um dos seus, das suas, superfície aqui, das suas lincagens, coloca aqui dentro, tá? E aí, você vai lá, no fundo lá, ele vai sair aqui, deixa eu já mostrar pra vocês, vai sair aqui, ó, tá bom? Tá vendo aqui? Perfeito. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos observar, pra deixar o mais reto possível, nós vamos dar um pequeno, mostrar aqui, ó, pra ficar mais reto possível, a gente vai ver mais ou menos aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Então, tá certinho. Bom, então, eu vou pegar aqui, ó, o estilete, vou fazer um pequeno furo, porque eu tenho que, rasgar, furar esse, essa, essa superfície aqui, tá? Porque ele tem uma, uma camadinha, pronto, fiz um furinho, agora eu vou pegar um palito de churrasco, alguma coisa assim, fazer um furo, ou seja, eu vou preparar aqui, a, o, aqui a minha, o local onde vai passar o, o horn, tá? Aí, quando eu fizer assim, ó, eu não vou furar, tentar furar, porque senão, eu vou acabar soltando aqui, vai ficar feio aqui, ó, porque aqui também tem, a, essa, essa proteçãozinha, né? E aí, eu vou dar um pequeno furinho aqui, para poder transpassar, esse buraquinho onde eu fiz agora, tá? Onde eu fiz agora. Que tá aqui, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha, o push horn, olhando, colocando ele virado para frente, da aeronave, com o nariz da aeronave, ela tem um, um esqueminha aqui, ó, que você coloca ela aqui, deixa eu dar um, aqui, ó, você abre ela aqui, conecta ela aqui, isso olhando para frente, logicamente assim, tá? E aperta ela, quando você apertar ela, pronto, ela fica assim, fica linkada, tá bom? Eu vou colocar, aqui é o seguinte, ó, deixa eu já explicar uma coisa importante aqui, tá? Tanto no servo, quanto aqui, quanto mais para cima, você colocar, quanto mais nessa ponta superior aqui, você colocar, mais comando, você vai ter, ou seja, a superfície de comando, vai ser, vai ter uma, o servo, quando trabalhar, ele vai ter uma amplitude maior, quanto mais aqui embaixo, você colocar, a amplitude vai ser menor, tá? Por questões mecânicas, né? Porque colocando aqui, a amplitude vai ser menor, colocando mais para cá, o aeronave vai ficar muito mais agressivo, você vai dar um comandinho no controle remoto, ele vai fazer um comando muito grande, tá bom? O que que eu vou fazer? eu vou colocar aqui no segundo, vou colocar aqui, aqui nesse segundinho aqui, tá bom? E aí, Obrigado.